Bom, eu tenho um jeito meio mineiro de falar, porque eu nasci e fui criado em Ribeirão Preto e lá é muito mais perto de Minas Gerais e tem muito mais influência de Minas Gerais do que propriamente sempre teve da capital paulista. Então, o nosso jeito mistura um caipira do interior de São Paulo com o jeitão caipira do interior de Minas. Então, eu não sei que mistura que dá isso, mas normalmente é coisa boa. Eu acho que fugi da regra. Agora, com todo o respeito que eu tenho aos nossos irmãos mineiros pela proximidade também, o governador de Minas Gerais, o Zema, com quem eu nunca tive diferença, nunca briguei, sempre me atendeu muito bem em entrevistas, mas falou uma bobagem tão grande, uma coisa que ele deveria se desculpar por ter dito isso, um sujeito que teve tantos votos, um sujeito que é tão querido em boa parte de Minas Gerais, pensou-se até em lançá-lo candidato à presidência da República, mas de repente esta idiotice que beira racismo, a preconceito, a coisas horríveis que a gente não quer ouvir falar, nem nesse país e nem no mundo. Enquanto o John Lennon imaginava um mundo sem fronteiras, as pessoas imbecilmente traçam as fronteiras dentro da sua própria cabeça e o pior que dentro do seu próprio coração. São fronteiras do ódio, são fronteiras do separatismo, são fronteiras que pregam inimizades, são fronteiras que afloram no ser humano o que ele tem de pior. Quando o governador de Minas Gerais disse, talvez com a intenção de reforçar a tese de que os estados do sul e sudeste deveriam se juntar para ter um progresso maior, ele esquece que o Brasil é um só. O Brasil não deve ter fronteiras, o Brasil é um só. Pregar contra os nossos irmãos nordestinos é de uma barbárie que não tem tamanho. Eu não sei como é que o Zema, que parecia ser uma pessoa tranquila e o bom político mineiro sabe que fazer política não é isso. Você não ouvia, por exemplo, o Tancredo, que foi um exemplo de político, você não ouvia o Tancredo a não ser em momentos que exigisse a dureza e exigisse a personalidade. Porque para você ser duro e capaz de ter personalidade, você não pode e não precisa e não deve ser racista e separatista e coisas que tais. Você não deve rachar o seu coração, endurecer o seu coração com tanta imbecilidade que é o sentimento do separatismo, divisão de raça, por corpo, pele, por estado. O Brasil é uma unidade. Eu me lembro e sempre falo que um grande poeta que fugiu da guerra, da Segunda Guerra Mundial, quando chegou nos Estados Unidos, primeiro disse, olha, esse é um lugar tão bonito quando ele chegou de navio que parece que a natureza se transformou em cidade. Bem que pese também falarem que o Einstein, que foi um gênio, meteu muito pau no Brasil quando aqui esteve, ele disse algumas verdades que não suportava político querendo usar a imagem dele para fazer política. Isso é verdade. Quem é que suporta político querendo fazer mau uso da imagem de pessoas que, por sua capacidade por si só, são pessoas relevantes não só ao seu país, à sua raça, mas à humanidade. Mas ele diz também que ficou espantado com a beleza magnífica das rochas que compõem o Rio de Janeiro. É uma cidade maravilhosa mesmo, talvez a cidade mais linda do mundo mesmo, não é? Fisicamente a cidade mais linda do mundo. O Rio de Janeiro é fantástico. Você vê a natureza e de repente parece que foram colocando casinhas ali, às vezes até para ferir a natureza, às vezes até para degradar o meio ambiente, mas foram colocando casinhas como se fosse um brinquedo de lego, como se fosse olhando de longe, porque o Rio também representa uma série de problemas de violência, de falta de segurança, de pobreza, que o Brasil enfrenta. É um micro-universo, foi até cronologicamente há pouco tempo capital do Brasil, mas é um micro-universo das dificuldades brasileiras, mas que é uma cidade linda, é uma cidade linda e é inegável que é uma cidade privilegiada em termos de natureza. Mas o poeta se assustou ainda mais quando ele começou a andar pelas ruas do Rio e disse que, isso o Einstein disse também, que ficou espantado com a miscigenação, com a mistura de raças que fazia do Rio de Janeiro exatamente um palco diferente do que acontecia na Segunda Guerra Mundial, quando povos de diferentes nações se degladiavam, principalmente contra aquele maldito do Hitler, que é o representante disso tudo que eu estou falando, do que é ruim em termos de manipulação de um povo, de racismo, um regime canalha, que foi o regime do Hitler, que pregava a morte de homossexuais, pessoas com necessidades especiais, que perseguiu judeus, matou seis milhões de judeus. O Hitler é a encarnação do demônio em plena terra, não é verdade? Então, esse tipo de coisa, esse tipo de sentimento, a gente tem que deixar de lado. Você questionar, de repente, pode ser até que o Zema tenha desculpa para isso, até agora não pediu, mas devia ter pedido desculpa aos nossos irmãos nordestinos, porque o que ele disse é de uma bobagem tão grande que ele tinha que lavar a boca, pela bobagem que ele disse. Você pregar, de repente, a divisão de um país que tem a sua força justamente na mistura das raças que deu certo, e o poeta dizia, enquanto todo mundo se mata nos palcos da Europa, aqui diferentes raças que estão em conflito nos palcos europeus vivem de braços dados, numa harmonia muito bacana. O Brasil não era tão violento como é hoje. Senhoras e senhores, quando alguém vai falar alguma coisa, É melhor, como já dizia Abraham Lincoln, você calar a boca e o sujeito pensar que você é um idiota do que você falar e o sujeito ter certeza que você é um idiota. E foi, me perdoe, com a dureza que eu estou comentando isso, porque realmente necessita de você ter uma resposta rápida, para nós, comunicadores, autoridades, para essa bobagem que prega separatismo de brasileiros, ainda mais com os nossos irmãos nordestinos, que resistem tanto, durante tanto tempo, historicamente, às vezes no sertão árido, onde não tem nada o que comer, e o nordestino fica ali, às vezes até a morte, vendo os filhos morrer, e luta com uma bravura impressionante, entendeu? Só sai da terra quando não dá mais. E quando sai da terra, vem, por exemplo, para o Sudeste e constrói São Paulo. Das mãos calejadas e da dureza dos nossos irmãos nordestinos, é que nós temos uma São Paulo do tamanho que é hoje. E assim o Brasil inteiro. Então, que me perdoe o Zema, porque o que ele falou não representa os votos que ele teve do nosso amável e adorável povo mineiro, que é duro quando precisa. As revoluções mineiras foram importantes em relação a se tornar o Brasil um país democrático, como é hoje. Do herói Tiradentes, a outros tantos heróis que a gente pouco ouviu falar. Minas Gerais é uma terra de gente também muito forte, que brigou pelo nosso país para ser o país independente e ser o país que é hoje. Entendeu? Então, o povo mineiro não pensa dessa forma. E tomara que o Zema também não pense que ele tenha dito uma bobagem, que ele possa apagar com pedido de desculpas, desculpas gerais aos brasileiros, mas principalmente ao nosso fantástico povo nordestino, que é igual a todo mundo, igual a todos nós. Eu não vejo um Brasil com divisões. O povo aqui é tão amável. Quando você sai do território nacional, você sente falta não das belezas do país mais lindo do mundo, não só disso, mas sente falta de gente, sente falta da amabilidade, sente falta do carinho, e de vez em quando você vê esse carinho surgir na forma de pessoas que estão trabalhando em outros países, porque o Brasil realmente atravessa uma situação financeira muito difícil. Você vê jovens, pessoas de meia idade também, foram obrigadas a deixar o Brasil para não passar fome e trabalhar em outros países e, de repente, estão se dando muito bem, constituindo família e daí por diante. Aí você vê um pouco da amabilidade do povo brasileiro do outro lado do Atlântico, do outro lado do mundo, em lugares impensáveis, porque o brasileiro se adapta em qualquer lugar e trata todo mundo com muita gentileza e amabilidade. Triste essa fala do governador de Minas Gerais. Ô Zema, se você estiver me ouvindo chegar até você, peça desculpas pelo que você falou, porque foi inconsequente. Se pregar a divisão de estados brasileiros, da gente brasileira, é um atentado contra exatamente a união das raças que todo mundo um dia imaginou que pudesse acontecer nesse mundo tão cheio de guerras, desavenças, tão cheio de coisa ruim, tão cheio de maldade. Há pessoas que acordam de manhã pensando não em crescer, mas em tentar derrubar alguém na sua trajetória do dia a dia. Quando você vê que o povo brasileiro é amável, é gentil e é por isso que eu prego dureza contra malditos inimigos da segurança, bandidos que matam, bandidos que entram na sua casa, bandidos que arrebentam com a sua família, bandidos que caçam seus filhos e você mesmo pela rua. O Brasil não tem esse DNA de maldade. Essa digital de maldade vem também muito pelo caldo cultural que a gente está vivendo de um país dividido, de uma concentração de renda canalha, de poucos com muito e muitos com quase nada, mas vem também de uma maldade específica de um conjunto de leis que não nos favorece, favorece mais ao bandido do que praticamente você que é vítima. Por isso que há maldade espalhada pelo país. Mas, via de regra, nós somos um povo pacífico, porém duro. A nossa história não é a que ensinaram na escola. Houve muitas revoluções no Brasil, muito sangue foi derramado para conquistar a nossa liberdade absolutamente democrática. É uma democracia jovem que sobrevive a bandaleiras e roubos políticos todo dia de políticos safados que acabam não ficando na cadeia, mas muitos deles ainda são capazes de dar ao Brasil o Brasil que todos nós merecemos. A gente não pode desmoralizar completamente a classe política porque senão a gente vai cair em regime de exceção e regime de exceção é exatamente o que eu estou falando contra, contra o totalitarismo, contra essas divisões racistas, contra essas divisões impensáveis e canalhas mesmo quando são expressadas. Então, nós precisamos cada vez mais de unidade. O nosso país é um país que tem tudo para dar certo. Se ele for menos roubado, se houver menos evasão fiscal, se de repente as pessoas entenderem mais que podem mutualmente se ajudar, que podem normalmente seguir um caminho de paz e de tranquilidade, porque o Brasil tem tudo. Tem comida e a gente morre de fome. Você tem que corrigir os caminhos econômicos. A Juliana estava falando sobre queda de juros. Eu não vejo exagero quando você diminui juros. Isso significa crescimento e o Brasil precisa crescer. Essa política lamentável e às vezes até assassina porque mata muita gente de fome do Banco Central com juros lá em cima. Isso mata muita gente, mata muitos brasileiros que precisam de emprego e não têm. Então, eu não vejo exagero falar em cair juros porque com o estado de coisas na economia que nós estamos, empresários não podem investir porque não têm acesso à linha de crédito e você não tem emprego e se tem pode perder a qualquer momento eu insisto em dizer isso todo dia. Parece que esse presidente do Banco Central começou a perceber que ele é o inimigo público número um hoje do povo. Então, o povo só precisa de um estímulo para continuar na sua vida pacífica de paz que mesmo morrendo de fome milhões de brasileiros não saem por aí para roubar, matar, são resignados, resilientes, tentam ainda procurar trabalho quando o encontram abrem uma lojinha vão vender coisa na rua vão vender coisa no semáforo mas o brasileiro não merece isso merece emprego acima de tudo comida no prato saúde muita saúde com hospitais com atendimento básico de saúde que não existe merece escola o brasileiro merece tudo de bom porque o brasileiro é tudo de bom via de regra você que está me ouvindo é bom você às vezes pensa algumas coisas que estão fora da linha da bondade chega a resvalar a maldade a inveja ou coisa parecida porque tudo que lhe é garantido lhe é negado tudo que lhe é garantido pela constituição brasileira direito de ir e vir comida saúde educação isso que eu estou falando lhe é negado então as pessoas vão ficando mesmo mais duras mas na maioria o povo brasileiro é muito bacana e muito bom e não admite esse tipo de separatismo eu estou aqui fazendo uma defesa sem nenhum pedido dos nossos irmãos nordestinos espero que o governador de Minas Gerais reconheça que disse uma bobagem que volte atrás nós não podemos pregar separatismo nós não podemos ser extremistas tanto a direita quanto a esquerda nós não podemos através de regimes de ódio destruir o que o Brasil tem de melhor que é a nossa gente e